Oi, gente, canal Éclair. Aqui é o Lucas Fucinoni. Bem-vindo ao canal, que a gente fala tudo sobre barba, cabelos e tratamentos estéticos. E hoje eu trago uma dica natural muito bacana em relação ao suco de babosa, quais são as vantagens de você estar consumindo esse tipo de suco. Já falei em vídeos a respeito do uso tópico, que traz muito benefício, mas hoje a gente vai conversar a respeito do uso oral. O gosto não é muito agradável, mas pelos benefícios vale bastante a pena. Você ainda que não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever para receber os vídeos e também segue a gente no Instagram, que eu coloco todo dia alguma novidade a respeito desses temas. Tanto mundo conhece já a babosa, a aloe vera, muito difundida na parte da pele, para melhorar cicatrizes, para melhorar a questão do cabelo, para melhorar queimaduras. Mas trago aqui então em relação ao suco, que é feito a partir de todas as partes da planta, processado e depois filtrado para ficar somente com os componentes essenciais. Para você ter uma ideia na folha, a babosa tem mais de 75 nutriências entre vitaminas e minerais que são saudáveis para você. Vitamina A, vitamina C, vitamina E, como vitaminas do complexo B, trazendo uma série de benefícios para a sua saúde. E também contém em torno de 19 aminoácidos que são necessários para a construção de pele, unha e cabelo. Lembrando que o nosso corpo constrói então as unhas e o cabelo de acordo com os aminoácidos. Você vai precisar de aminoácidos para formar proteínas. Eu brinco que é como se fosse construir uma casa. Você vai precisar de tijolinhas, que no caso são os aminoácidos. Você fornecendo esse aminoácido, você fornece matéria-prima, digamos assim, para o seu cabelo construir uma pele muito mais saudável. E como tudo aqui no canal da Eclare vem de estudos científicos, nosso vídeo aqui é baseado nesses aqui, que é o Antidiabetic Activity of Aloe Vera Juice e o Investigation of In Vitro Antimicrobial Activity of Aloe Vera Juice in Composition and Applications Aloe Vera Leaf Gel. Então, a gente trouxe essas informações científicas aqui para vocês. E consumindo então o suco, de acordo com a orientação do seu médico, nutricionista, você pode então estar absorvendo essas vitaminas, melhorando o teu humor devido à questão da vitamina B12, reduzindo inflamações na pele, mesmo internamente devido aos efeitos antioxidantes presentes na folha de babosa. Também em relação à parte digestiva, a aloe vera melhora também a questão da digestão, a questão do pH ácido ou básico. Se você tem muita queimação no estômago, pode estar ajudando a regular essa questão do pH e melhorando também a secreção de enzimas digestivas. Como ela tem um efeito cicatrizante, às vezes, se você tem algum tipo de lesão na sua camada intestinal, pode estar sendo beneficiada com o uso da babosa em forma de suco. E um estudo muito interessante demonstrou que melhora também na questão da produção de colágeno. Um estudo denominado Getary Aloe Vera Supplementation Improves Facial Wrinkles and Elasticity Increase the Type of Prolacology, Gene Expression e Human Skin Vivo. Demonstrou, então, que você pode estar estimulando colágeno, gente, melhorando também a parte da estética. A gente sempre fala a importância da gente sempre estar produzindo colágeno internamente, ainda mais com os aminoácidos que ela suplementa para a sua pele. Também em relação ao sistema imunológico, os estudos demonstram que ele reforça o sistema imunológico utilizando o suco da babosa. E devido à ação bacteriostática e antifúngica, acaba ajudando, então, digamos, fazer uma limpeza no seu trato intestinal. Mas é muito importante também não abusar, tá bom, gente? Às vezes as pessoas acham que é alguma coisa natural, não vai trazer nenhum problema, mas tudo tem a sua dose correta. A dose geralmente varia em torno de 200 a 240 ml do suco ao dia, mas se a pessoa usa demais, pode estar tendo diarreia, porque tem alguns componentes laxativos. Então, é muito importante sempre estar consumindo acordo com a orientação médica ou nutricionista e também a quantidade adequada, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Espero você lá seguir a gente no Instagram, que eu coloco todo dia dicas muito legais. E você, quem ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber os vídeos que a gente grava de primeira mão para vocês, tá bom? Muito bom gravar mais um vídeo para vocês. Fico bem feliz de estar sempre trazendo informação de qualidade e científica para as pessoas aí do Brasil. Lucas Fustinoni, um forte abraço e até a próxima! Tchau!